E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês mais uma casa do Minecraft galera, uma casa automática E dessa vez galera uma casa muito, mas muito épica que é essa casa que vocês estão vendo agora Ela tem muita coisa bacana aí construída com redstone e tal E além de tudo isso galera, eu achei essa uma das casas mais bonitas que eu já vi no Minecraft assim galera Olha pra vocês verem, ela é toda bonitinha, toda cheia de detalhes e tal, isso eu gosto bastante E pessoal eu quero saber também o que vocês acharam dessa casa já pelo lado de fora, então comenta aqui E também gostaria de pedir o apoio de vocês nesse vídeo, bora todo mundo deixar aquele joinha aqui que vai ajudar demais mesmo o canal, beleza? Bora todo mundo dar aquele tapão no gostei aqui agora, que vai ajudar muito mesmo Bom, primeiro de tudo então velho, já tem uma coisa aqui muito legal pra mostrar pra vocês já do lado de fora Que tem a ver com a segurança da casa, que é basicamente essa alavanca aqui Quando a gente aperta ela, olha o que que acontece galera Basicamente sobe essa parede de areia aqui em volta né Que permite que né, alguns mobs não consigam entrar né, se ficam aqui do lado de fora Te dá um pouquinho mais de proteção né, com bichinhos do Minecraft E aqui apertando de novo, ela desce normalmente né, muito bacana Então vamos entrar aqui na casa, vamos entrar aqui bonitinho E olha que legal velho, quando você entra tem meio que um sensor que já liga a luz sozinha Cês viram? Quando você sai, se eu não me engano essa luz desliga né Não sei se vai ter como mostrar pra vocês aqui, mas enfim, olha lá Tá desligado e quando você entra liga sozinha Aqui tem o Bob né, o creeperzinho bonitinho E beleza galera, aqui tem um lugar meio que eu não sei explicar pra vocês Porque eu não sei muita coisa sobre poção Mas aqui ele meio que fabrica poção automaticamente Olha aqui, a gente tem isso aqui de poção de velocidade né, de agilidade A gente aperta e ele meio que fabrica tudo aqui E cai pra cá, olha lá, tinha que aparecer algumas aqui Vou tomar uma aqui velho, pra poder ficar bonitinho velho Vou tomar uma poçãozinha dessa Eita rapaz, tô rápido agora, eita que coisa louca Beleza, bom, aqui a gente tem também um mecanismo bacana né Pra jogar Ender Pros né, a gente tem aqui um monte de Ender Pros Se a gente apertar aqui, olha o que acontece Dropa 16 Ender Pros galera Olha que legal, op, op, ah não é, no criativo não dá pra gente usar Mas beleza galera, aqui a gente também tem um botãozinho pra facilitar Se você não quiser apertar aqui na porta Beleza, ó, vou mostrar agora o segundo andar pra vocês Que também é muito legal Olha pra vocês verem, mano Essa casa tem um design muito, mas muito bem feito Eu gostei pra caramba velho Olha como é tudo bonitinho Beleza, bom, aqui é meio que o quarto do autor né Ele meio que criou o quarto dos sonhos dele E aqui, olha aqui Aqui meio que uma luzinha que ele fez um jeito de luminária né Você aperta aqui ela acende, aqui ela desliga E aqui ela acende, muito legal né Tem outro quarto aqui do lado também Que é como se fosse a sala de computador dele né Onde que ele grava o vídeo E aqui o gatinho dele cara Ele tem um gatinho que se chama Benji Oi Benji, tudo bom? E aqui é meio que o que fosse o monitor dele né Dois monitores que ele usa E então o Benji fugiu cara Foi pro seu quarto, deixa ele aí, problema dele Mas beleza, vou mostrar agora galera Uma das coisas também que eu gostei pra caramba As coisas principais aqui dessa casa Que é o subsolo dela Olha que legal, você desce essa alavanca aqui Ela abre essa passagem ultra secreta aqui pra baixo E galera, aqui tem meio que uma coisa muito tensa velho Pra quem quer assustar os colegas Você pode fazer o seguinte ó Você pega esse armor stand, essa cabeça aqui ó Vamos quebrar isso aqui E você coloca elas aqui ó Beleza É, não vamos colocar a cabeça agora não Basicamente isso aqui tem a intenção de te assustar cara Vocês viram como que é? Imagina isso aqui tudo fechado né E quando o cara chegar aqui ele vai apertar Ah, vai virar a cara dele um creeper Nesse negócio aqui velho Eu achei isso aqui muito amedrontador velho Eu assustei Mas enfim Basicamente aqui também tem um negócio de você poder É, derreter itens né Poder jogar na fornalha Aqui você coloca o item que você quer que derreta Será que tá... Aí, coloquei a porta, ótimo Vamos colocar uma coisa que presta aqui né galera Colocar um minério Enfim, um minério aqui não tem Ah, vamos colocar aqui O de ouro mesmo A gente joga um ouro aqui Ele meio que vai passar por esse tanto de coisa aqui bizarra E vai vir aqui pra baixo ó Olha que legal mano Isso aqui é meio que uma... Uma... Sei lá como é que chama Uma fábrica né galera Muito legal E beleza Ó, aqui tem outra coisa também cara Que é muito bacana Olha aqui Você coloca o bloco... A tocha de redstone aqui Abre esse lugar secreto Pra você guardar seus itens né Então tem um compartimento aqui Ultra secreto nessa casa Que você pode colocar os itens que você quiser E colocando aqui de novo a redstone Ele fecha né galera Bom, também tem esse bloquinho aqui Esse botãozinho aqui Que desce uma bancada de trabalho né Uma crafting table Olha que legal cara Ele desce e ela fica aqui pra você poder usar né É um pouquinho... Eu acho legal velho Porque deixa a casa mais limpa né Fica sem aquele tanto de coisa aqui no chão e tal E aqui ela pega ela de volta Olha que legal mano Muito bacana Será que o nosso ouro já chegou aqui? Enfim, não sei onde tá o nosso ouro não velho Deve ter... Já deve ter chegado ali Eu não sei E beleza galera Basicamente aqui também tem outra parada legal Que é esse botão aqui Que guardam um quartinho aqui né Um mini quarto pra você poder encantar seus itens Usar fornalhas Tem um injetor aqui E um baúzinho escondido Bigornas e etc e tal Tem muita coisa bacana aqui pra você poder mexer também E galera aqui ele meio que deixou um vidrinho Pra vocês verem como que é complicado tudo aqui embaixo Vou quebrar aqui pra vocês terem uma ideia Olha o tanto de coisa mano Tem muita redstone aqui Muita coisa feita Enfim, provavelmente deu muito trabalho construir essa casa aqui Enfim galera Me deixa aí nos comentários o que vocês acharam da casa Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês Essa armadilha aqui mano Ela é bem tensa Será que a gente consegue recriar ela? Será que se a gente colocar isso aqui vai dar certo? Sei lá ó Imagina isso aqui mano Creeper Cabeça de Creeper Eu não sei se vai dar certo tá Vamos só tentar mesmo Colocar aqui esses blocos aqui E o cara vai chegar aqui Olha o gatinho ali embaixo Vamos construir direito aqui a casa Que a gente estragou a casa né O cara vai chegar aqui Vai basicamente apertar Ih É não deu certo Porque esse bloco aqui estragou Basicamente mano A cabeça do Creeper vai na sua cara Você vai ficar Vem cair de susto tá ligado? Mas enfim pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa casa Tem aqui ela toda construída por cima da terra né Pra vocês verem o tanto de coisa Mas é isso então pessoal Like e like no vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Se vocês ainda não estão inscritos E é isso então Um abração Até a próxima Falou e fui Tchau 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 Tchau